Olá pessoal, aqui quem fala é o Alan e eu vou ensinar como instalar o Embi no Docker usando Portrait. O Embi é um meio de reunir todos os seus vídeos, músicas, fotos e TV show no mesmo local onde tem acessibilidade em diferentes plataformas. Venha comigo! Nós vamos acessar o site do Embi, onde há até a possibilidade de download e aqui tem a lista de todos os dispositivos, todos os diferentes sistemas que ele tem a possibilidade de instalar. Inicialmente nós vamos acessar OpenMediaVal, se você não tem instalado ele no seu servidor, acesse o link na descrição onde eu expliquei como fazer a instalação dele na etapa 0. Vamos fazer o login, admin, a senha test 123, pasta partilhada e vamos criar duas pastas. Uma delas é chamada Docker App, onde vai ser instalado todos os aplicativos do Docker. Pasta Mídia, onde vai reunir toda a sua mídia no mesmo local. Criando essas duas pastas, verifica o privilégio de você ter acessibilidade para escrever e ler. Nós vamos no Samba e também nós vamos criar essas duas pastas, adicionar essas duas pastas no Samba. Docker App e Mídia. Nós vamos ter que ir aqui no SSH e deixar ela ativada, senão nós não vamos conseguir progredir com essa instalação. Após isso, nós vamos entrar no OpenMediaVal Extras, Docker and OpenPortrait. Vamos fazer o login, admin, senha test 123456, local e nós vamos na parte de Stock. Feito isso, nós vamos na página Linux Serve Amby, link na descrição também. Onde nós vamos vir na parte de Docker Compost e vamos copiar toda essa sessão. Criar um novo, voltar na página do Portrait, criar um novo Stock. Nome, emby, puid and pgid. Com SSH, nós vamos acessar usando o programa pu-tty, link na descrição também, nós vamos acessar o servidor. Usuário, usuário, root, senha, test 123. Lembrando, essa senha vai ser exatamente a mesma que foi usada quando você estava instalando o OpenMediaVal. Feito isso, nós vamos acessar id, user. Nós sabemos que o id vai ser 1000, o gid vai ser 100. Voltando aqui na página do Docker, puid 1000, pgid 100, timezone, Brasil. Aqui nós podemos deixar como máscara 22, configuração da biblioteca. Onde nós vamos instalar isso? Voltando na página do Docker, pasta compartilhada. Nós vamos clicar nessa setinha para baixo, coluna e vamos fazer o calo em absoluto. Aqui o caminho absoluto seria o caminho de cada pasta. Vamos voltar na página Portrait, configuração. Vamos substituir por esse caminho absoluto, que foi achado. Barra, emby. TV Show. Está na pasta Mídia, vamos acessar a pasta Mídia agora. Acessar aqui. Acessamos. A pasta Mídia, eu já criei Mídia e TV Show. A TV Show, nós vamos pegar o caminho absoluto dele. E vamos adicionar ele. Voltando aqui. Adicionando o caminho absoluto. Mídia. A mesma coisa. Mídia. Se o teu servidor tiver um SSD, seria interessante colocar para ele fazer todo o transcode no SSD, para agilizar, para ficar mais rápido. Mas nesse caso, nós vamos remover isso. As portas, nós vamos deixar do jeito que está. Na parte de device, vamos voltar aqui no MB. Vamos na parte de parâmetros, de configuração. E vamos definir. DRI, device DRI. Only need, só necessário se você estiver usando um computador como Intel ou ADM GPU. Os outros seriam só para Raspbian Pi, se você tiver a instalação. Vamos voltar aqui e vamos deixar, vamos deletar todos esses aqui, a par do DRI. Por causa que esse eu estou instalando ele em um Intel. E aperta Deploy Stack. Para levar um tempo, essa parte vai baixar a imagem do programa e vai fazer toda a instalação dos arquivos. Tendo isso, nós vamos acessar, voltar aqui. Acessar o Web Browser vai ser 8096. Então, nós vimos aqui, o que faz? 896. Abrimos o MB. Língua preferencial, português. Próximo. Vamos criar um usuário. Se é necessário criar esse usuário para acesso na rede. Ou nos próximos vídeos, eu vou ensinar como acessar fora da rede. Vamos criar. User. Senha. Test123. Senha. Test. Test123. Próximo. Biblioteca. Nós vamos criar New Library. O que que é? Movies. Display. Folders. E vamos procurar Data Media. Data Movies. Vamos clicar OK. Língua. 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 Preferencial. Português. Brasil. País. Download. Português. Brasil. A... Movie Meta Dados. Onde que ele vai achar todas as informações do filme. E vamos lá. OK. Vamos lá. Criar TV Show. Língua preferencial. Português Brasil. País Brasil. País Brasil. Língua preferencial. Português Brasil. E... Vamos adicionar o folder. Data TV Show. Próximo. Língua. Português Brasil. País Brasil. Deixar esses dois como default. Tem que aceitar o termo condição. Finalizar. Fazer o look-in como user. Senha. Test. 1, 2, 3. E aqui ele vai aparecer os filmes e os TV Show que você já tem. Eu instalei. Eu baixei alguns. Só para mostrar. Vamos abrir aqui. E vai aparecer as informações do filme. Por hoje eu ensinei como instalar o AMB. Toda vez que você adicionar qualquer vídeo ou foto na pasta, ele vai atualizar automaticamente a biblioteca. Gostou? Deixe seus comentários. Vejo você na próxima. Tchau, tchau.